Venite, reato, Espíritus, Mentes, coro, visita, E peves, super, na graça. Mentes, coro, visita, Abrahma, viuna ka, Aon tuja daal, Tu ka, word lane, Hinaam, mele toni. Abrahma, n, zabaab di lo, Maja, dewa, tu, maka, Kiteen, diun, kasut, daai? Maka, burguyen, baal, kai na, Maja, goradara, cho, Daaiji, Damasko, Elyager, zatlo. Tore, tu, maka, Kiteen, diit, lo? Upran, abrahma, n, muli. Pule, tu, ven, maka, Kain, cha, son, 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 Diun, kanai. Maja, goradara, Antlo, ek, shiwok, Maja, daaiji, zatlo. Upran, abrahma, Abrahma, n, surwa, Seem, mhre, Ani, to, che, laaghi, Gaeta, gali, Tisho, gali, Nakatra, mez. Tia, falle, ulon, amla, His, pori, tu, ji, Suso, et, zat, Abrahma, n, surwaes, Vra, chair, vis, was, Thelo, ani, de, kon, Abrahman diz assim, Então, vamos falar sobre isso. E aí, eles se colocaram, os dois, eles colocaram um, eles colocaram um grande e que a gente se colocou. Eles botaram um grande. Ele colocou muito no time, mas não conseguiu. Ele colocou um abraço que ele foi um grande. E aí, o que você disse, ele disse que ele estava no final, ele estava no final, ele estava no final, ele estava no final, ele estava no final. E aí . . . e os criação e os criação, e os criação. Eles não foram fechados, mas foram fechados e foram fechados e foram fechados em uma forma diferente. E foram fechados em vivos, e foram fechados em seu nível de jovem. E foram fechados em coloco. A primeira vez que o Senhor abram-a-corda, e que corar que o o Senhor abram-a-corda. O diaz, a Egipta que não dita a Eupratis, e o mundo não dita a Eupratis, e o mundo não dita a Eupratis, e o mundo não dita a Eupratis. O diaz, porém, Kenite, Kenizite, Kadmonite, Hittite, Perizite, Refahim, Amorite, Kananite, Girgashite, Ane Jebuzite, E a Sogliya, Lokaanche, Gaunin, Ticha, Tavyaanat, Korda. Ae, Koleya, Utraga, Aamchea, Kalzaan, Zaga, Duya, Anei, Falya, Porod, Amin.